Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, Eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu, Sei que já é madrugada, e meu sono que não vem, Será que me convém, sair assim cortando estrada, Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada, Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei, Minhas mãos grudaram firmes no volante, e o carro acerei, Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, E sufocando a saudade, naquela cidade, fui deixando pra trás, É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno, E me satisfaz, Conversando com a solidão, Com a solidão, Vai encontrar um certo alguém, Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada, Se ontem eu por lá passei, Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei, Minhas mãos grudaram firmes no volante, E o carro acelerei, Eu quis fugir do destino, Fugir da realidade, E sufocando a saudade, E sufocando a saudade, Aquela cidade, fui deixando pra trás, É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno, Que me satisfaz.